Bom dia, grupo! Estamos começando mais um vídeo aqui no V, no canal E essa daqui vai ser a revanche contra o Maikão Eu pedi pra ele no FIFA e eu queria ver se ele manja no futebol de verdade A gente vai começar com o primeiro desafio, que vai ser o chute no travessão Depois a gente vai ter que fazer gol a gol, gol a gol não, chute ao gol, 3 chutes Depois o Jão, que tá atrás da câmera, ele vai jogar a bola no alto e a gente vai ter que chutar no alto e fazer gol no outro Tá bom? Quer começar, Maikão? Porque no outro eu comecei já Vamos colocar 5 chances pra cada um, porque eu sou ruim, eu acho que você também deve ser ruim no futebol Tá, então 5 chances pra cada um acertar o travessão Acho que 3, cara, já tem 9 chutes já 5, 5 Então tá, 3 É, 3 de cada Mas se a gente for muito mal, a gente aumenta 2 Tá, então vambora, vai Fechou? Vai lá pegar a bola lá, atrás, Gabba Maikão vai ser o primeiro Apresenta ali, cara, pra você ser, tipo, jogador número 1 Eu não sei jogar futebol na vida real, sou uma merda, sou um bosta, mas eu vou tentar Lembrando que como o outro eu tive que tatuar a Galber na testa Esse vai tá valendo descolorir alguma parte do rosto O meu vai ser a barba e o do Maikão vai ser a sobrancelha Eu não quero descolorir a barba, não sei se você quer descolorir a sobrancelha Já tem o cabelo descolorido, então... Vai combinar contigo Ah, isso aí vai ficar massa também Vai lá, primeiro chute, hein Primeiro chute, hein, galera Aí, ó Vamos lá Nossa, que bosta, viado Vai tomar no cu, porra Meu pezinho tá doendo E se ninguém acertar? Aí, vamos pro próximo Aí, ó, uma Só uma Deixei fácil pra você, hein, Gabba Maikão acertou só uma Eu espero que eu ganhe esse desafio Vai errar Não errei Caralho, viado Tu chutou a bola E agora, o que a gente faz? Bate pau, mano E aí, Glauber O que você tem a dizer aí sobre o primeiro chute errado? Pô, eu vi que você não tá com muita felicidade Na hora do seu primeiro ponto Você só reagiu tranquilo Porque eu acho que vai ganhar já Você sabe, né? Se você errar os três A primeira vitória aí já é minha E eu já vou levar pra casa, né? João, você não sabe que se eu errar essa Eu já tô quase perdendo pra ele, mano Vai, Gabba Errou Ah, que pelo amor de Deus, mano Ai, que isso que eu tô falando Ô, que vergonha, mano É o último Ah, eu não quero descolorir a barba, mano É agora, Gabba Errou Ah, não, de novo Que desgraça de vídeo Que eu fui inventar de fazer de revanche Tá uma zero pro Maikão O Maikão ganhou o desafio do travessão Ele acertou um ponto Eu errei todos E agora a gente vai pro desafio do pênalti Onde ele tem que chutar no gol E eu tenho que pegar mais três chances Pra cada um Fechado Fechado, moleque Vai lá, boa sorte pra você aí Porque você vai precisar agora Porque vai entrar em ação O melhor cobrador de pênaltis Que você vai conhecer hoje Prazer eu mesmo Vou até virar o boneco pra trás Que eu tô puto Vai lá então, hein É disso que eu tô falando, time Porra Vamos, clã Nossa Caguei tudo no meu pé, velho Nem fudendo O cara deu uma ponte, velho Caralho Porra, emoção Agora eu só tenho que fazer dois gols Caralho Ai, caralho Ai, caralho Filha da f... Caralho, mano O cara deu uma ponte Maikão tem que eu machucar Minha boca tá sangrando Só tem que fazer dois gols Pra ganhar esse ponto Vamos lá 1 a 0 Como que você tá sentindo, Maikão? Podemos sentir aqui agora Vou chutar mais uma vez É bom ser gol Caralho Caralho Rasteirinha, cara Rasteirinha Eu fiz outro gol Ai, ai Tô cansado Vida de sedentarismo Caralho Sedentarismo Horrível Tem que chutar o terceiro pra humilhar? Só se você quiser Vai lá Chutar o terceiro só pra humilhar Você fez um ponto Eu já fiz dois já Ah, não valeu Não valeu Ah, mentira 2 a 1 Vem, Maikão Tá 1 a 1 Esse jogo tá mais acirrado que o FIFA Eu tô feliz por isso Porque o FIFA eu perdi muito rápido É que eu tô feliz? Eu não jogo bola Ah, também não, né? Como você tá se sentindo, Maikão? Pressionado pro último lance? Mano, é muito difícil defender Você tem certeza que o próximo lance vai ser o Jão que vai jogar pra você e você vai chutar no alto? Vai ser Você quer começar? Você que sabe, mano Não, você que vai começar, tá? Não, não, agora começa você Você ganhou esse agora Não, não, você começou em todas Não, agora dá bola pra mim Agora você que começa, Gabo Tá, esse terceiro desafio Calma aí, cara Esse terceiro desafio Vem aqui, Jão Se apresentar aqui nesse momento incrível de vida Esse terceiro desafio O Jão vai jogar a bola no alto E o Maikão No alto E ele vai... Não, cara E o Maikão vai ter que chutar no... Ah, ele já tá no gol Então eu vou ser o primeiro O Jão vai jogar a bola no alto E eu vou ter que chutar no gol do Maikão Só pra combinar aqui Quando você vai me pagar pra eu jogar bem, pra você ir mal pra ele Cara A gente pode negociar alguma coisa aí Quer falar em vídeo já? Não sei o que manda Pode ser, fechado Tá namorado Ah, mano Se mancar, por que que vocês vão usar o lock desse? Se o meu gol tiver uma coisa errada, não vai valer Ah, é muito difícil Ele vai jogar alto Esse é difícil, mano Vai quicar, pode quicar Não pode? Pode, pode quicar Tem que ser de primeira no alto Ele pegou, mano Primeiro Caraca, ele pegou o primeiro Eu não tava preparado pra isso, mano Boa, Jão Eu tenho que fazer os dois agora, hein Caraca, rasteirinha, Jão Por isso que eu gosto de tu Não, sai fora Fiz um gol de dois Pega a bola Ah, perdi a bola Se eu perder, ele se fudeu, hein Caraca, segundo gol, Jão É o segundo gol rasteira Lembrando que o Maicão vai chutar agora Se ele chutar pra fora Se ele errar o chute O problema é dele Eu já fiz dois, já Caraca, se eu ganhar esse desafio, Maicão Se prepara, hein Vai descolorir a sobrancelha Aí, um, dois, três e Vamos, clã É disso que eu tô falando Disso que eu tô falando, maluco Vai lá, Jão Aquela é perfeita, hein Ah, nem fudendo, velho Caralho, eu tô nervoso Caralho, velho O nervosismo subiu Agora Mais um de cada Não, mais um de cada Mais dois de cada, então Vai Caraca, eu não quero perder essa, mano A partir de empatou O Maicão consigo fazer dois gols Eu fiz dois gols Tô um pouco nervoso Duas chances pra cada um de novo Beijão Um, dois, três Ah, errei Isolei, mano Mentira, velho Errei o primeiro Que desgraça Pô, cara Vou descolorir minha barba, mano Caraca, você tem que fazer isso Eu rafo você torcendo pra mim, cara Vai lá, calma, mano Vai lá, calma, mano Um, dois, três Vai lá Não Eu sou de novo, mano Ele só tem que fazer um Eu vou descolorir a barba, mano Eu não ganho nenhum desafio nessa merda É, clã Ele isolou os dois Foi no mesmo lugar Ele jogou pra fora Se eu fizer um Eu tenho duas chances pra fazer um Eu vou ganhar Então, rezem por mim Que eu quero ver ele com a barba loira Sou uma, Deus Por favor, me ajuda Caralho É disso que eu tô falando Não, perdi já, mano Vai, Gaba Perdi já O que eu faço nele pra você, Marco? Se fosse de pontos, eu tinha ganhado Vai, 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 então Deixa eu juntar em você Já perdi já Por que vocês querem me humilhar, mano? Perdi no desafio do meu canal já, mano Não, se fosse pontos corrido Eu tinha ganhado, mano Não Você que falou que era por desafios Bom, galera O Gaba inventou mesmo a regra O que é por pontos corridos agora? Do nada Ele perde e inventa a regra Esse arrombado Galera, já que eu ganhei aqui Por jogos E agora o Gaba quer perder por pontos corridos Eu vou deixar o João chutar pra mim João, tá representando eu, mano É só você jogar certo Mano, faz tempo que eu não faço isso Se ele errar o tempo, já era Vai, já era por quê? Joga aí, só pra eu fazer um teste Joga aí Vai, vai Beleza, aqui tá de boa Foi gol isso aí, hein Agora os dois descolorem, mano Ainda bem que eu posso não ir com nada comigo Vai, os dois descolorem, mano Eu ganhei, vai tomar no cu Vai, os dois descolorem Vai, eu já vou me ferrar já pela segunda vez Você só vai descolorir É a cor do teu cabelo, mano Já que empatou, nós temos que decidir Isso aqui Isso aqui mandou o pujão Tá, mas agora a gente vai dar mais dois chutes Mais dois chutes Cara, eu tô com o dedão sangrando, diabo Então Arregou Mas você perdeu, Gaba Deixa ele voltar Vai, volta o chute Deixa o Michael chutar Não, vai Dois chutes de cada de novo Vai, você começa, então Velho, olha eu fazendo merda, mano Eu ganhei o bagulho E eu deixei ele se recuperar, velho Vai tomar no cu Eu sou muito burro Velho, já tava a ganho, mano Que que eu fui te dar chance Vai Não é mais pra uma missão, Michael Ah, velho Fudeu, mano O cara perdeu e se inventou a regra, fila da puta Dois, três Entrou Ah Caralho Ah, mano, sem mancada Mal roubado isso, viado Eu vou ter que... Eu vou perder um bagulho que já tava a ganho, mano Porque se inventou a regra Não é, não é, não é, cara Eu queria que fosse pontos corridos Empatou por pontos corridos E agora o Michael quis desempatar Eu falei que os dois podiam se ferrar Ele que escolheu desempatar Hum, que droga de chute, mano Zero a zero, zero a zero Tem que fazer só um, João, pra eu ganhar Caraca, eu fiz um Você quer descolorir os dois? Você quiser eu descoloro também, mano Eu ganhei, velho Não ganhou Eu ganhei, a câmera viu, velho Você falou que era por game Mas eu acredito, cara O Michael tá triste que perdeu Ele vai ter que descolorir a sobrancelha Ele acha que a sobrancelha não cresce mais Então eu não sei o que a gente vai fazer Eu sei que ele vai ter que descolorir Não, mais dois Eu tô dando a opção de descolorir minha barba também Eu não queria, mas tô dando essa opção Não, mas você vai Você perdeu primeiro Fala pra seus inscritos Você perdeu também Não Você perdeu Perdendo os desafios Ganhando os pontos corridos Você inventou pontos corridos E aí, o que você quer fazer? Os dois descolorir? Você vai topar? Os dois, ó Então bate aí, cara Olha pra câmera ali Os dois mais descolorir Chegando em casa A gente vai descolorir os dois Com licença Eu quero explicar o que tá acontecendo O Gaba tá com vergonha Porque ele perdeu o do Fifa E teve que tatuar a Galbra na testa Aí pra ele não sair só perdendo como um bosta Ele quer que o Michael faz alguma coisa Então descolore pelo menos uma parte Ou a sobrancelha Vê se o bosta descolorir a barba Porque é muito mais feio Isso aqui com a barba descolorida Pronto A gente tá indo lá pra casa Pro Michael descolorir a sobrancelha Como que o Marcão tá se sentindo Por ter perdido Ó, tá bravão Cara, eu tô muito feliz De ter ganho esse desafio É, é uma pena, Marcão Eu vou descolorir junto com você Porque eu sou seu amigo Mano, você perdeu Olha como tá meu pé, mano Tamo junto, grupo É nóis Agora vamos comprar as paradas pra descolorir Bom, como vocês viram no vídeo Eu ganhei nos pontos corridos Ele ganhou nos desafios ao total É, dá Ele ganhou de dois a um desafio Ele ganhou de dois a um desafio Eu ganhei de nove a oito Nove a oito não Sei lá Os dois vão ter que descolorir os pelos do rosto O meu vai ser a barba O dele vai ser a sobrancelha Que é os pelos únicos pelos que ele tem Sem ser o cabelo Que já tá descolorido Ou seja, pra ele vai ser legal Porque vai combinar Vai E pra mim vai ficar muito feio Eu acabei de fazer isso Você sabe fazer isso? Tem que falar Eu acabei de ficar sabendo Que a sobrancelha Se você cortar ela inteira Ela não cresce mais Cresce sim Demora 15 dias O meu nome já tirou a sobrancelha Já do outro inteira E nasceu Muito mesmo Mas, você sabe fazer isso? Você sabe fazer, Caís? Não A gente vai aprender agora Chama o João Ô, João Biada, o bagulho tá aí dentro do meu olho Nossa Ih, não vou passar perto do olho Moleque, não dá pra respirar Nossa, viada Não, cara Eu vou passar perto do olho, mano Mano, o cheiro disso, mano O que você tá fazendo comigo?